Itamar Franco assume a presidência no dia 29 de dezembro de 1992. Itamar recebe o ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso. Sabe, Fernando Henrique, eu acredito que a reforma de governar mais justa seria o parlamentarismo. É, poderia seguir a Constituição e oferecer um plebiscito à população. Em 1993, os brasileiros votaram num novo plebiscito para decidir a forma de governo. Eles tiveram que escolher entre presidencialismo, parlamentarismo e monarquia. Os brasileiros escolheram manter o presidencialismo. Enfim, a república presidencialista venceu. Fernando Henrique Cardoso torna-se o novo ministro da Fazenda de Itamar Franco. É, precisamos elaborar um novo plano, mas tem que ser algo que preveja uma estabilidade que realmente combata a inflação e que seja justo com o povo brasileiro. É, tem estudado o economista Edmar Baixa e dando continuidade às propostas e recúpero. Creio que teremos boas novidades e assim criaremos o Plano Real. Em 1994, o Plano Real foi criado no governo Itamar. O Real estabilizou a economia e controlou a inflação. Querido, o que foi? Ah, tive um pesadelo. Sonhei que recebi meu salário e era um saco de moedas. Então acorde, porque é real. O Real marcou também a volta das moedinhas. No começo do plano, uma moeda de um real equivalia a um dólar. No mesmo ano, ocorrem as eleições. Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, venceu Lula no primeiro turno. A FHC assume a presidência no dia 1º de janeiro de 1995. Assim, ele recebe o ministro da Fazenda, Pedro Malan, em seu gabinete. Creio que devemos continuar seguindo o consenso de Washington, presidente. Sim, mas planejo fazer umas reformas no Estado. Esse modelo que seguimos ainda é da era Vargas. Vai mexer em muita coisa aí, presidente. Com o plano diretor, levaremos o Brasil a um país mais desenvolvido para controlar a inflação. Teremos que arrumar o ônus do Estado. Vamos ter que mexer com a aposentadoria. Assim, o trabalhador só se aposenta por tempo de contribuição. Aumentarei em 5 anos essa contribuição. Por isso, vamos propor a reforma da Previdência Social. A Previdência Social é a área em que gastamos mais e arrecadamos menos. É uma das principais causas do déficit público. O FHC recebe o ministro das Comunicações, Sérgio Mota. Como andam as negociações? Tende estar pronto para ampliarmos a rede de telefonia pelo país inteiro. O senhor sabe que não temos fundos de investimento para isso? Mas não seremos nós que vamos fazer isso. O que pretende fazer? Ora, privatizar a telefonia. Com a privatização da telefonia, a União ganha um dinheiro e todos poderão ter telefone. Nessa mesma situação, nós vamos aplicar nas rodovias. Com a privatização, teremos rodovias de primeiro mundo. Com as rodovias, será um pouco diferente. Vamos usar o modelo de concessões. O modelo de privatização continuou no governo Fernando Henrique. Além da telefonia e das rodovias, foram privatizadas a Vale do Rio Doce, Ferrovias, Alight, entre outras empresas. E por falar em estradas, precisamos reformular uma lei muito importante. Se quisermos um país mais envolvido, precisamos evoluir nossos costumes. Precisamos deixar mais rígido, pois é uma questão de segurança, presidente. E assim eles criaram a implantação de um novo Código de Trânsito brasileiro. Um novo Código de Trânsito, as leis tornaram-se mais rígidas, garantindo mais segurança aos brasileiros. Para continuar nosso projeto, teria que ficar mais quatro anos como presidente. O que pensa em fazer, presidente? Vamos encaminhar uma emenda constitucional para ser aprovada, propondo uma reforma no processo eleitoral, assim, permitindo a reeleição. O primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso foi marcado pelo controle da inflação e pelo desenvolvimento. Mas tinha ainda a questão do aumento do desemprego, que ocorreu evidentemente pelo modelo neoliberal empregado no seu governo. Mesmo assim, ele é reeleito, vencendo novamente o Lula nas eleições de 1998. Fernando Henrique Cardoso recebe Paulo Renato, ministro da Educação, em seu gabinete. Ah, ministro Paulo Renato, vamos criar um Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Ah, o FUNDEB? Sim, vamos apoiar os municípios para que melhorem as escolas de ensino fundamental. Também pensei em criar uma prova para avaliar o ensino médio. O ENEM, o Exame Nacional de Ensino Médio. Ah, eu quero implantar o projeto do Cristóvão Guardi para o país todo. Sim, dessa forma, auxiliamos os alunos e garantimos que toda criança esteja na escola. Esse projeto é chamado Bolsa Escola. A Bolsa Escola é implantada. Assim, outros benefícios sociais são criados, como o Vale Gás. É, ministro José Serra, o que temos de novidades da saúde? Presidente, vamos lançar os remédios genéricos. Ah, esse modelo foi implantado pelo Itamar em 1993? Sim, mas chegou a hora de colocá-los em prática. Assim foi implantado a lei dos remédios genéricos, que já era a criação do Itamar Franco e só quando o Serra foi ministro que foi possível aplicar essa lei. É, presidente, creio que temos uma emergência. Por que você está tão preocupado? Ah, aconteceu alguma coisa? E assim, houve a crise do apagão. A falta de investimentos no setor energético gerou uma crise em 2001. Todos tiveram que economizar energia elétrica. Para moralizar a política, devemos criar uma estratégia para que os prefeitos e governadores sigam os investimentos de modo transparente. Evitando eventuais corrupções, presidente? Ah, sim, vamos implantar a lei da responsabilidade fiscal. Um dos maiores legados da era FHC foi a lei da responsabilidade fiscal, que controla os gastos públicos, propondo uma melhor transparência nos serviços públicos. Ah, o Brasil desenvolveu-se muito com o FHC. Desenvolveu? Eles privatizaram nossos patrimônios e mesmo assim aumentaram a dívida pública. É, mas graças à privatização da telefonia, todos têm acesso às linhas telefônicas. Mas o setor energético deixou a desejar. Veja a crise do apagão. Mas eles criaram os remédios genéricos. Os programas de combate à AIDS, os mutirões de saúde. Eles acabaram deixando o Brasil na mão do FMI. Mas mesmo assim, as pessoas estão estudando mais, procurando novos cursos, faculdades. Houve um incentivo para a qualificação profissional. Em meio às críticas dos oito anos de FHC, Lula do PT derrota José Serra, do PSDB, na eleição de 2002. Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente do Brasil. Lula recebe a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Presidente, precisamos resolver esse problema de energia. Põe, Herá Dilma, vamos criar um projeto para ampliar a distribuição. Trata-se do programa Luz para Todos. O projeto Luz para Todos beneficiou uma parcela da população brasileira, ampliando a energia elétrica para as famílias mais carentes. Lula recebe o ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Estamos querendo ampliar o seu projeto do Bolsa Escola. O que pretende fazer? Bom, primeiro eu quero unificar todos os benefícios já existentes num só. Assim eu vou criar o Bolsa Família. O programa Bolsa Família é criado pelo presidente Lula, unificando todos os benefícios já existentes. Lula recebe o ministro da Fazenda, António Palocci. Presidente, temos que romper com o modelo do consenso de Washington. Sim, Palocci, chegou a hora do Brasil conhecer novos mercados. Não adianta ficar só alinhado aos Estados Unidos, não. Vamos ampliar nossas negociações com a Europa e a Ásia. Mas como pretende se relacionar com os Estados Unidos, presidente? Assim eu pretendo pagar a dívida externa para que a gente se livre do FMI. Lula pagou a dívida externa e ficou livre do FMI. Lula manteve a linha econômica dos anos do Fernando Henrique, o modelo neoliberal. Mas teve mais liberdade para incentivar as exportações. O Brasil seguiu crescendo. Lula recebe a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Mas Marina, por que você é contra esse projeto? Lula, se desviarmos essas águas para o sertão, vamos ter um desequilíbrio ecológico. Mas as águas irão para as regiões mais secas do Nordeste. Milhares de pessoas serão beneficiadas. Mas o rio pode sofrer um sério assolhamento. Eu não posso concordar com isso, presidente. Eles estavam discutindo sobre a transposição do rio São Francisco. O projeto da transposição do rio São Francisco foi uma das causas do rompimento de Marina Silva com Lula. Lula é reeleito em 2006, derrotando Geraldo Alckmin do PSDB. Lula recebe o ministro da Educação, Fernando Haddad. Haddad, precisamos compreender que todos têm que ter as mesmas condições de entrar pelas universidades públicas. O Enem era só uma prova para avaliar a qualidade do ensino médio. Sim, mas a partir disso, os alunos usarão a nota para participar dos processos seletivos das universidades. Eu quero criar uma parceria com as universidades particulares, criando o ProUni. Lula recebe a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Então, companheira Dilma, como andam nossos projetos de desenvolvimento? Estamos criando um conjunto de investimentos de infraestrutura, abrangendo áreas como saneamento, habitação, transporte, energia e recursos hídricos, chamado PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, é implantado no Brasil, promovendo o crescimento por meio de incentivos fiscais e ampliando concessões e contratações. Ah, essa crise não vai chegar aqui, não. Como assim, presidente? Está chegando pelo mundo todo, como um furacão. Essa crise é só uma amarelinha, só. É que já nos organizamos. Nossa economia ficou mais independente. Pois é, o Bush acabou salvando alguns bancos. Isso parece até uma estatização. E ainda temos o projeto de financiamento de habitação, que é o Minha Casa Minha Vida. Lula, esses crescimentos estão lhe dando uma boa visibilidade, Dilma. Como assim? E eu acho que você pode concorrer como presidente. Mas... Só precisa mudar esse seu visual. Eu sei que Lula teve uma visibilidade internacional, mas eu não concordo com algumas coisas do governo dele. Como assim? O Bolsa Família. É como uma bolsa esmola. A família recebe uma bolsa para cada filho. Muitos deixam de trabalhar para viver só na bolsa. Ah, mas são famílias que precisam. Precisa da vara, não peixe. Talvez as varas tenham sido tiradas delas. Enfim, esse assistencialismo pode atrapalhar um país que quer se desenvolver. Mas foi a forma que Lula encontrou para acabar com as desigualdades. Sim, mas não estou reclamando do benefício em si. Fala que ele precisa de umas regras. Como exigir que, depois de um tempo, a pessoa realize algum curso? Seguro de desemprego é assim. Eu só acho que esses benefícios sociais poderiam incentivar as pessoas a se qualificar para o mercado de trabalho. Ah, tem mais. E o meu salão? Que tem o meu salão? Os deputados recebiam dinheiro para aprovar os projetos do governo. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, foi articulador de tudo isso. Todos os casos de corrupção precisam ser julgados. Mas Lula disse que não sabia de nada. E você acredita nisso? Acreditarei depois que for julgado. Mas falaram que isso começou no governo da Fernando Henrique Cardoso, quando aprovaram a reeleição. Tudo precisa ser julgado de qualquer modo. A corrupção é um problema sério da nossa política brasileira. Com a popularidade de Lula em alta, Dilma, com apoio de Lula, vence José Serra, do PSDB, nas eleições de 2010. Em 2011, Dilma Rousseff é a nova presidente do Brasil. É a primeira mulher eleita presidente. Dilma recebe a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Sabe, todos temos plenas condições de propor uma nova estratégia em relação à energia elétrica. Dilma e Miriam Belchior conseguiram a redução do custo da energia elétrica. Dilma recebe o ministro da Fazenda, Guido Mântega. Precisamos modernizar os nossos aeroportos, presidente. Claro! Para evitar o apagão aéreo na Copa do Mundo. Qual o seu plano? Vamos promover as concessões nos aeroportos? Vamos pensar numa concessão desse tipo para a Petrobras? Com a Petrobras, vamos aplicar um modelo de partilha para investir principalmente no pré-sal. A concessão de exploração do pré-sal é realizada no governo Dilma. Também uma marca do neoliberalismo, apesar de não manter o consenso de Washington. Dilma recebe o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Padilha, precisamos ampliar os atendimentos nos hospitais. Sim, vamos trazer os profissionais de Cuba e instaurar o programa Mais Médicos. Com o programa Mais Médicos, os municípios receberam médicos cubanos para atuar nos hospitais, ampliando os atendimentos. Com o programa Mais Médicos, os municípios receberam médicos cubanos. Com o programa Mais Médicos, os municípios receberam médicos cubanos. Com o programa Mais Médicos, os municípios receberam médicos cubanos. privatizações e o planejamento do livre mercado e o estado mínimo continuou no Brasil nos próximos anos. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então, inscreva-se no meu canal, dê o like, compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos. Assim eu vou conseguir mais inscritos.